Ouça agora Você e o Doutor, com Antônio Spreuser. Olá, ouvintes do podcast Você e o Doutor. Eu sou o doutor Antônio Spreuser, clínico geral, intensivista e médico de família. E queria desejar a todos vocês um ano muito bom de 2021. A gente está chegando já no finalzinho de 2020, né? E a gente pode até decretar oficialmente o verão no país. Mas todo mundo está com sol, está muito calor. Agora a gente começa a observar o termômetro subir cada vez mais. E todo mundo quer ir para a praia, entrar no mar, entrar na piscina, ficar no rio, ficar com a roupa molhada. E claro que isso pode trazer alguns problemas para a nossa saúde. E como eu gosto de falar de saúde e não de doença, né? Eu queria falar para vocês prestarem muito atenção. que a sua saúde durante o verão tem que ser muito boa, como no inverno também. Então a gente tem que saber quais são as principais doenças do verão aqui no Brasil. Então eu vou começar falando da desidratação, porque ninguém gosta de tomar água, viu? Eu vejo aqui no meu consultório, aqui no hospital, que ninguém gosta. Eu falo, quantas você bebe de água por dia? Ah, doutor, eu nem sei quanto eu bebo, viu? Mas eu não gosto de tomar muita água, eu prefiro tomar café, prefiro tomar refrigerante. Então a dica é assim, quanto de água você perde por dia? Você perde por dia de 2 a 3 litros de água. Então o mínimo é você repor o que você está perdendo. Não precisa ser de uma vez toda, né? Tomar tudo de uma vez. Vai tomando, cada copo tem 200 ml, você vai tomando 1, 2, 3 copos de uma vez, até ficar bem hidratado. Então como eu sei que eu estou hidratado? Quando o xixi que eu estou fazendo, a urina que eu estou fazendo, está clarinha. Aí eu sei que eu estou bem hidratado. E se você for para a praia, ou piscina, ou ficar num rio, ou ficar no sol na sua casa, lembra que você está perdendo mais água. Então hidrate-se melhor. Ah, doutor, e cervejinha é bom? Aquela cervejinha, aquele vinho, lembra? Cerveja, vinho, tudo isso desidrata você. A gente pensa que hidrata, mas na verdade você pode observar. Quanto mais você bebe, mais você urina, porque você acaba jogando muita água para fora. Então, vamos hidratar, tá bom? Outro ponto importante, é você que está entrando no mar agora, ou na piscina, você vai querer nadar, você vai abrir os olhos na água, e essa água pode estar contaminada. No mar, nós temos a contaminação por vírus, fungo, bactéria, e na piscina também. E essa água pode entrar tanto no ouvido, como na conjuntiva, aqui nos olhos, nessa parte branca do olho. E no dia seguinte, você acorda com aquele olho vermelho, com secreção, o olho nem abre direito, porque tem aquela casquinha. Então você já está com conjuntivite. Ou otite também, aquela dor de ouvido, né, que não melhora depois de ter entrado na água. Então qual é a dica que eu dou? Vai nadar no mar? Vai nadar na piscina? Põe um óculos para nadar. Se você não tiver óculos, não precisa abrir o olho dentro da água, porque você não sabe que água é essa daí. Claro, você tem piscina na sua casa, você está num mar que está vivo, pode, isso aí não tem problema. Mas quando tem aglomeração, é muito importante você tomar cuidado. Então, por exemplo, está com dor, saiu da água, tenta tirar essa obstrução do ouvido, porque a água pode ficar no ouvido externo, e depois ele vai para o ouvido médio, aí começa a dar otite. Aí você vai ver, o tímpano está inflamado, você está com uma otite, né, aí tem que pingar gotinha, às vezes tem que tomar antibiótico. E para conjuntivite também, sempre procurar um oftalmo para ver que colírio que você vai passar. Então, a dica é essa. Vai entrar na água, feche os olhos ou põe um óculos para nadar, tanto na piscina, quanto no rio, quanto no mar. Outro ponto importante que a gente tem que se lembrar, é que quando está muito calor, todas as compras de comida que você faz, se você não coloca na geladeira, vai estragar. Ou, se não estraga, o alimento fica intoxicado por algumas bactérias oportunistas. Geralmente são os grãs negativos, né, xiguela, salmonela, pseudomone, terobacter, então, precisa tomar muito cuidado com a salmonelose, por exemplo. Então, você que vai para a praia agora, toma cuidado com o que você vai comer, com aquela água que você vai tomar. Ah, eu estou correndo na estrada, estou andando aqui na praia, tem uma bica ali, tem água na água, Ah, eu vou tomar aquela água da fonte. Não vai tomar, porque aquela água pode estar contaminada com estafilococcus, você pode ter uma baita diarreia, vômito, estragar as suas férias tão sagradas que você está esperando para tirar, né. Então, a dica é, comprou comida, põe na geladeira, se você for comer algum alimento na rua, veja se você cheira, põe na boca, vê se tem um gosto diferente, não coma e procure sempre se alimentar de uma forma muito saudável, natural, lembrando que maionese, esses cremes que as pessoas põem nos alimentos que você come na rua, podem estar estragados, principalmente com estafilococcus, que é a bactéria que fica nesses cremes e maionese. Bem, outro ponto é a micose. Você vai para a praia, vai deitar na areia, ali passou um cachorro, você vai pisar naquela areia contaminada pelas fezes, geralmente a água do mar também pode estar contaminada, a piscina tem muito cloro, você vai, claro, o cloro mata qualquer tipo de bichinho, mas aí você fica com água entre os dedos, pode dar qualquer tipo de micose. Então, qual é a dica que eu dou? Procura ficar com o corpo seco. Aquele biquíni que você vai ficar molhado o dia inteiro vai poder te dar candida, aquele corrimentozinho que você pode ficar, mulher, no final do dia. Então, troca de roupa. Se seca bem com uma toalha, fica com o corpo seco, passa a toalha entre os dedos das mãos e dos pés para não ter aquela frieira, né, que a gente chama de tínia. E esses bichinhos adoram ficar na nossa pele o dia inteiro. Cuidado com os cabelos também. A gente observa muito cabelo que fica muito estragado, com cloro o dia inteiro, com sal o dia inteiro. Então, saiu da piscina, saiu do mar, toma um banho com uma água, abre os guichos, toma uma chuveirada, só para tirar o excesso de produtos químicos do corpo. Como eu falei de hepatite, né, água do mar, lembra, tem a vacina da hepatite A e B. Se você não tomou a vacina da hepatite A, dá tempo ainda de você, em um posto de saúde, tomar a vacina da hepatite A. Porque esse vírus da hepatite A fica no mar e fica nas fezes. Então, toda vez que você vai ao mar, você vai tomar banho, as pessoas, às vezes, podem ter evacuado no mar e você pega hepatite. E muitas vezes, a gente sabe que o esgoto na água do mar existe mesmo, né. Então, você tendo imunidade para a hepatite do tipo A, você já está tranquilo, pode ficar tranquila. Mesmo as pessoas que fazem comida em restaurante, aquela salada que você vai comer, aquela água pode estar contaminada com o vírus. Então, tome a vacina da hepatite A e aproveita também já tomar a hepatite do tipo B. Tome cuidado para ficar muito tempo no sol. O muito tempo no sol que eu digo, das 10 às 4 da tarde, o sol está muito forte. Procura ficar sempre embaixo do guarda-sol. Você que tem a pele mais branca, como eu já falei, o câncer de pele no Brasil, o número 1, e você pode ter insolação, passar mal, cair pressão e tal. Não vai estragar suas férias agora, né. Por isso, eu desejo a todos vocês um verão bom, um ano de 2021 espetacular e com muita saúde, tá. Estaremos sempre juntos aqui com vocês. Um forte abraço. Tchau. Fiquem com Deus. Você e o Doutor com Antônio Spreuser O Doutor com Antônio Spreuser O Doutor com Antônio Spreuser O Doutor com Antônio Spreuser